Olha pro bebê que tá colocando a mão na cintura Isso Você vai ver como você vai se queimar Depois que ele jogar no YouTube Você pega a sua mãozinha Olha pra lá A Ná olha pra você Você pega e põe a mãozinha aqui e faz assim Olha bem dentro dela e fala assim Ronaldo É só isso E você bebê com essa barriguinha de Zeca Pagodinho